E aí DJ Topo, sem carinho, só pra entrada, não tô te temendo, vai tu te fuder, DJ Topo tocando e as putas dele jogando, lá na 17 Ô novinha safada, ó descendo, 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 lá na 17 Passa a buceta, passa a buceta, passa a buceta na pica Passa a buceta, passa a buceta, passa a buceta na pica, lá na 17 Passa a buceta, passa a buceta na pica, lá na 17 Passa a buceta na pica, lá na 17 Passa a buceta na pica Tá pujuzi, tá pujuzi, tá pujuzi, tá pujuzi, tá pujuzi, tá pujuzi E aí DJ Topo, sem carinho, só pra entrada, não tô te temendo, vai tu te fuder, tá 1960 Ó descendo, 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 Passa a buceta, passa a buceta na pica, lá na 17 Passa a buceta na pica, lá na 17 Passa a buceta na pica, lá na 17 Passa a buceta na pica, tá puxos, tá puxos DJ Topo tocando e as putas dele jogando E aí DJ Topo, sem carinho, só pedrago, não tô te tomendo E aí DJ Topo, sem carinho, né g�� salvation